Novo Coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu deparo a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos todos Assim bem ajustado Totalmente ligado Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Preciosa é a história de mim Querido irmão Mais uma vez Esse fim do novo Coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração inspirado por Jesus Como fruto desse novo Coração Eu deparo a glória do Pai Eu deparo a paz de Cristo Eu deparo a glória do Pai Eu deparo a glória do Senhor Eu deparo a glória do Pai Eu deparo a glória do Pai Graças a Deus